Chico, Chico, rei, Chico, rei, para lá. Com os pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Um vez e outra vou, na venda do vilarejo pra comprar, sal grosso, cravo e outras coisas sem fartar, marvada, pinga, ai, ai. Pele que o burrão, passo na estrada, poeira levantar, qualquer tristeza que for, vai passar no matabula. Galopando eu vou, depois da curva tem alguém, que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, sou eu no caminho do meu sertão. Uma outra música minha aqui, que eu penso assim, quanto a morte, né, a morte. Joga um pouquinho de água, barra? Joga. As pessoas, quando morrem, eu acredito que a gente tem um propósito nessa vida, de sair do nosso sistema aqui. Não sou espírita, sou católico, não sou praticante. Mas eu acredito que nós somos energia pura. Energia pura, a gente saindo desse sistema, a nossa energia vai para um outro sistema. Mesmo, não sei, pode ser incorporada em outro corpo. Isso aí é da sua cabeça ou você leu? Isso aí é da minha cabeça. Mas nós vamos dar continuidade, talvez, neste universo ou em outro universo, porque são infinitos os universos. Nós vamos dar continuidade. O que a gente tem que fazer aqui, primeiro, é ser esse pick-up de perdão, para conseguir um eduto lá em cima, não sei para onde a gente vai, né. Eu fiz essa música aqui com pensamento nisso, porque quando a gente morre, um sofre, o que fica sofre, sofre. O que vai, eu acho que sofre também. Porque pode ser que não veja mais um sentimento da energia, enfraquece um pouco, pensando que você deixou uma pessoa que ama e está sofrendo por você, mas você está indo para um lugar melhor, você está avançando, né. Aí eu fiz essa música. Caminhos que levam aos céus, viagens que não voltam mais. As cores da escuridão, meus olhos não enxergam mais. Hoje o sol não apareceu, será que eu ainda sou eu? Só quero acordar com você, abrir os olhos e te ver. Por favor, não me diga adeus, quem sabe um dia eu posso voltar. Pro amor não existe caminho, não tem hora e nem lugar. Meu caminho é você, você sou eu. Sem a lua a terra não pode viver. Sem amor, nem você e eu. Caminhos que levam aos céus, viagens que não voltam mais. As cores da escuridão, meus olhos não enxergam mais. Hoje o sol não apareceu, será que eu ainda sou eu? Só quero acordar com você, abrir os olhos e te ver. Por favor, não me diga adeus, quem sabe um dia eu posso voltar. O amor não existe caminho, não tem hora e nem lugar. O meu caminho é você, e você sou eu. Sem a lua a terra não pode viver. Sem amor, nem você e eu. Sem a lua a terra não pode viver. Sem amor, nem você e eu. Que bonita. Bonita a música, gente. Muito. Caramba, velho. Muito, muito mesmo. A gente pode voltar. Tudo o que você falou, eu entendi tudo. Entendeu? É chique, é chique essa música. Tem uma outra que eu fiz, mas o pessoal falou que era do Ventania. Já tinham feito antes assim? Não. Ninguém fez, eles querem que eu venda pro Ventania. A autoria é sua? A autoria é minha também. Vou caminhar numa estrada, onde o final abre uma porta pro céu. E viajar no universo, entre as estrelas, encontrar outro sol. Eu amo lá em cima, né? Que brilhe mais do que esse. Pra me mostrar um caminho, onde eu posso encontrar. Um novo paraíso, uma nova canção. Pra poder lhe falar. Que só existe uma vida, uma chance. Pra recomeçar. E lhe dizer que aqui é e sempre será nosso lugar. Por isso que a gente tem que ficar aqui mesmo, né? Ou caminhar numa estrada, onde o final é um recomeço pra nós. E viajar nesse mundo, refazer o que ficou pra trás. Se sobreviver, né? A esse sistema. E ver nascer uma nova nação, vivendo de amor e paz. E lhe dizer que aqui é e sempre será nosso lugar. E lhe dizer que aqui é e sempre será nosso lugar. E lhe dizer que aqui é e sempre será nosso lugar. Mas o nome dela é pescador e catireiro. Não, catireiro e pescador. Comprei uma mata virgem do coronel Bento Lira. Fiz um ranço de barrote, amarrei com cipó cambida. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que eu indo canta Muita gente admira Canoa fiz de paineira, parejão de guaio vira Apoita pesa uma roupa, dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira Capivoreve chorisco quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a flecha Lá no barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de catira Quando entro num pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente um pouco o delira Se a tristeza está na festa Eu chego, ela se retira Bato palma, bato pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da curruíra Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come Cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Que ele não conta mentira Ancho do Sassá! Aqui é o nosso recanto, hein, gente! Muito bom! Uma cara na gente! Muito jóia! Gostei! Vem a saudade maldita E se abossa de mim Levanto e vou no guarda-roupas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Ouva minha calma Eu saio pra rua Que até minha alma Chora em silêncio Se ao sentir minha dor Eu tô Senhor poderoso Eu não faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Ouva minha calma Eu saio pra rua Que até minha alma Chora em silêncio Se ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte 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 Que me mande a morte